Olá pessoal, Sérgio da Elegâncias Costuras, tudo bem? Pra quem tá me vendo no YouTube, prazer em falar com você. Pra quem tá nas redes sociais, boa tarde, né? Pessoal, esse macacão lindão aqui, ó, zerado praticamente, exceto a saboneteira aqui, pouco raspada, né, porque ele é novo. Dá até dó de tirar aqui da caixa. Já o pneu estar zerado, é do piloto Rafael Brás, que é o instrutor da Alemão Pneus. Rafa, brigadão aí pelo carinho, pela confiança. O que o Rafael pediu? Ele quer usar a bota por dentro, no caso a calça por fora, né, da bota. Então a gente fez esse trabalho aqui, pessoal, que a gente chama de nesga. É aumentar aqui a largura da boca. Então é a preferência de cada piloto, certo? Então a gente fez aqui o aumento, sempre, pessoal, utilizando o melhor couro que tem. Aqui é o Kevlar, tudo original. Então o original era esse aqui, com essa faixa cinza aqui, certo? Então a gente acrescentou aqui, milimetricamente, pra quê? Pra que a bota dele venha por dentro. Há motociclistas que preferem por fora e esses aqui é por dentro. Então muitas vezes a gente afina a boca da calça e também a larga, como foi o caso dessa aí do Rafael. Tá bom? Então, Rafa, mais uma vez aí, obrigado pelo carinho. Pessoal, o que a gente faz muito aqui na elegância que o pessoal pede pra gente, né? Vamos supor que ele tivesse raspado. Digamos que ele fosse lá e tivesse deteriorado um pedaço aqui do Kevlar ou um pedaço do couro, certo? O que seria muito, mas muito mais barato a gente fazer? Comprar um couro de vaqueta. O couro de vaqueta é um couro nada trabalhado, praticamente cru, vamos dizer assim. E com 50 reais você compra um tantão assim, de couro. É retalho mesmo, é resto de couro, certo? Colocar aqui por dentro, como se fosse um remendo, um michelão de pneu. Fazer uma costura de sapateira por fora e jogar uma tinta, certo? Então, sairia nem um terço do preço. Por quê? No caso, quando a gente vai restaurar aqui, pessoal, a gente tem que tirar o molde da peça, da parte danificada, na verdade. Então, seja lá, se fosse nesse caso, seria aqui, se fosse aqui. E aí, em muitos casos, o que a gente dá opção para o cliente? Que a gente não gosta, mas nesses casos, a gente restaura um lado só, ou os dois lados, para ficar como modelo. Quando vai restaurar um lado só, dependendo da restauração, fica um recorte na peça, diferente do outro recorte da original. Então, descaracteriza. Então, a gente fala para o cliente, olha, vai ficar super bem feito, mas um recorte diferente. Se você quiser nas duas, o preço é X mais Y. Se quiser em uma, só é X. Mas, lembrando, a estética não vai ficar legal. A hora que você bater o olho, você vai, meu, por mais bem feito que esteja, fica diferente uma da outra. Então, tem cliente que fala, não, quero dar uma economizada, eu faço assim. Tem cliente que fala, não, então eu prefiro melhor, faz nas duas para ficar como modelo. Agora, pessoal, a gente não consegue, tá? No caso de restauração, digamos, se tivesse ido nessa parte aqui, rompeu, sei lá, um quadrado aqui. A gente não consegue pegar um remendo, colocar aqui, costurar de qualquer jeito e jogar uma tinta. Não é o nosso trabalho. Eu peço mil desculpas quando, às vezes, o motociclista quer economizar muito. A gente entende, pessoal, mas é como se fosse mudar o setup do cérebro. Eu não posso chegar nas meninas hoje, né, que eu não posso, mas assim, elas não conseguiriam mudar a chavinha. Falaram, olha, faz o meia boca aí. Não, mas veja bem, vamos tirar o mod. Não, 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 esquece tudo, esse aqui é X. Talvez um dia eu tenha a necessidade de ter um profissional mais acostumado com esse serviço simples. Aqui na elegância a gente não consegue. Então fica uma explicação aí por que que, de repente, às vezes, na elegância o preço é um pouco alto. É pelo cuidado que a gente tem com a sua peça. Então é necessário que o cliente, ele mesmo, faça ali aquele, sabe, aquela reflexão se a peça dele vale a pena ou não. Eu tô até com dó de tirar aqui. Mas então é esse o exemplo, pessoal. Digamos que fosse na manga. Deixa eu puxar aqui. A mesma coisa, tá? Às vezes o cliente vai e danifica aqui, sei lá, comeu um pouco do punho, estourou aqui e caiu. A gente vai fazer um detalhe dos dois lados. Vai fazer o possível pra ficar mais parecido com o original. E utilizando sempre o melhor material. Você nunca vai ver na elegância. Pelo menos a gente se dispõe a isso. A ter, de repente, um remendo. Que a gente já viu casos que, vamos supor, o cliente rala tudo isso aqui. Quando a gente viu depois, fala, meu, nas mídias sociais e tal. Fala, caramba, mas o couro tá raspado. E a primeira coisa que a gente falou pro cliente era a segurança. Se ele cair de novo, imagina você ralando um braço e tá aqui na carne viva. Começa a criar casca, você não cuida. Se você cair de novo, pronto, já era o braço. E aí você vê por fora, você fala, meu, será que o cliente arriscou? Não, depois a gente foi descobrir até o cliente e falou, levou em algum outro lugar. Fez um trabalho disso, de remendar com couro de vaqueta, um couro que não tem qualidade alguma. Ele, ah, Sérgio, ele é duro? Se cair vai detonar? Não, não vai. Ele é duro. Só que, pessoal, não tem um toque macio. Ele não tem um caimento legal pro vestuário. Então, olha que o motociclista coloca, já nos disseram. Fica aquela coisa raspando na pele, dando coceira. O negócio fica duro. Imagina você pilotando, principalmente, o pessoal que pilota em autódromo, que uma fração de segundos é extremamente importante. Às vezes, o psicológico não tem nada a ver. Mas o fato dele não estar se sentindo bem com o equipamento, faz com que atrapalhe ali o psicológico dele. A pilotagem dele não fica legal. Fica com medo de jogar mais na curva. Então, já freia um pouco antes, consequentemente, perde ali décimos preciosos de segundos e por aí vai. Tá bom? Então, só dando essa dica pra vocês. Quando qualquer peça danifica aqui na elegância, a gente tira o molde dela. E deixa o super original possível. E quando não é possível, a gente explica pro cliente. Olha, tal situação ocorre. Então, ela vai ficar desse jeito, assim, assim, assado. Se o cliente falar, não, então mesmo assim eu não quero, legal. Então, não, pode fazer assim. Tá bom? Então, a nossa preocupação é sempre o quê? Pra manter a sua peça linda. Pra que você pegue ali sua peça e tenha o maior prazer. Seja, claro, falando de macacão, mas seja macacão, seja camisa, terno, vestido de festa. O que a gente puder fazer igual ou até mesmo aprimorar, se possível, a gente vai fazer. Tá bom? Então, desculpa se eu me estendi muito nesse vídeo aí. Rafa, brigadão mais uma vez aí. Cara, show de bola mesmo. Tá bom? E sempre à disposição de vocês. Então, nesse caso, do Rafael repetindo. Foi pra aumentar aqui a largura da boca da calça. Pra ele pilotar com a bota por dentro. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto